Pessoal, que que foi? Hoje temos um novo membro da nossa família. Que membro? Vocês vão... Eu vou apresentar a vocês. Este daqui é o Miguel. Oi, gente. Oi, Miguel. Hoje eu vou ficar aqui por um mês. Por quê? Porque meus pais vão viajar. Legal. Então, eu sou o Tom. E eu vou ser seu tio. E eu sou sua tia. Oi, titio e titia. Você tem escola? Eu tenho creche, mas agora não volto mais. Vou ficar de férias por quatro meses igual o Ginger, meu priminho. É verdade. Miguel é o nome do meu amiguinho da escola. É verdade, mas... É verdade. Ele é o outro Miguel. Este aqui é o outro Miguel. Eu sou o irmão do Miguel, que é o outro... Eu não sou o Miguel da escola do Henque. É verdade. Este aqui é o outro Miguel da nossa família. Então, cadê os pais deles? Estão aqui, ó. Oi, tudo bom? Olá. Então, vocês são os verdadeiros pais do Miguel? Sim. Hoje a gente vai viajar e a gente vai viajar por um mês. E eu quero que vocês... Eu quero... E hoje... O Miguel vai ficar aqui. Tudo bem. Miguel, a gente vai viajar por um mês. Miguel, a gente vai viajar por um mês. Não, mamãe, papai. Não vão embora. Fiquem comigo aqui. Não, 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 não. Mas, filho, a gente tem que ir embora. Depois de um mês a gente volta. Não, eu vou sentir falta de vocês. Depois a gente volta. Depois de um mês. Então, o Miguel tem um irmão e uma irmã. Nenhum dos dois. Ele é filho único. Vocês também podem chamar ele de Miguelzinho. Pra não ficar igual o nome do amigo do Henque. Tá bom. Tá bom. Vocês podem chamar nosso filho de Miguelzinho. Miguelzinho. Que? A gente já vai. Tá bom. Tchau. Tchau. Comporte-se. E se ele estiver mal educado, me liguem, viu? Tá bom. Oi, gente. Eu vou ficar com vocês. Espera. Cadê o Tio Tô? Ele foi... Ele foi lá na fazenda. Depois ele volta. Tá bom. Quantos anos... Então, quantos anos você tem? Eu tenho dois anos. Eu tenho uns três aninhos. No dia 25 de... De março... Não. No dia 25 de... Deixa eu pensar. No dia... É 25 de abril. Eu volto pra... É meu aniversário de quatro anos. Que legal. Vou me vestir de cowboy. Eu amo cowboy. Cowboy. Pronto. Nossa, eu também quero vestir dessa fantasia. Eu vou colocar meu chapéu de panda. Eu vou ser pandinha. Vou tirar essa roupinha. Vou tirar essa roupinha. E eu vou colocar a minha que eu sempre uso. Esse aqui é meu moletom. Meus pais... Esse aqui é meu moletom. Meus pais compraram quando eu tinha dois anos. Nossa, que legal. Vamos brincar? Vamos. Vamos brincar de tabuleiro. Oi, gente. Eu tava... Eu tava dormindo. Hoje temos um novo membro da família. Quem é ele? Ele é o Miguelzinho. É igual o nome do amigo do Hank. Só que a gente... Só que vamos chamar ele de Miguelzinho. Pra não ficar igual o... O nome do amigo do Hank. Ele é... Ele vai ser seu priminho. Cadê ele, então? Tá aqui ele. Oi. Qual é seu nome? Rose. Eu tenho nove meses. Você tem escola? E creche? Não. Só vou quando eu estiver com três. Vou olhar na casa das minhas... Da Mika e da Vivi Angela. Tá bom. Ele vai ficar aqui quantos dias? Um mês só. Depois de um mês, os pais dele vão vir aqui buscar ele pra casa. Tá bom. Ele é filho único? Sim. Eu já vou. Eu vou... Eu vou... Eu vou dormir lá na casa das minhas amiguinhas. Eu vou passar cinco dias lá. Tá bom. Hoje cinco dias volta. Tá bom, Rose? Tá bom. Tchau. Tchau, filha. Tá bom. Acho que já tá na hora de almoçar. De dar comida pro... De dar comida pro... De comer. Rem que não vai comer porque ele já comeu. Ai, tô ficando tonta. Opa. Nossa, peguei um resfriado. Sai. Agora vamos comer. A papinha de vocês dois está aqui. Aqui. Uma supinha de tomate pro... Pro Miguelzinho e pro Ginger. E uma pizza pra mim. Eu vou comer pizza. Eu também vou. Que delícia, mamãe. É verdade. Que delícia, titia. É. Antes disso, vamos brincar porque já tá quase na hora do banho. Nossa, eu tô ficando tonta, viu? Depois de rodar muito, você ficou desse jeito. Eu rodei a golinha. Tá bom. Titia, o que vamos... Titia, o que vamos fazer? Você vai brincar sozinho depois. Deixa eu que eu brinco com ele. Tá bom. Vou brincar com ele. Nossa, que legal. Eu vou colar com a minha roupinha. Que que é isso, Miguel? Você não é menina pra ficar usando isso? Tá bom. Mas eu gosto desse a roupa. Mas não é pra usar. Tá bom. Então eu vou... Então eu vou colocar essa aqui que eu tô usando. Tá bom, Miguel. Tá bom, Miguelzinho. Use essa pijama porque... Não, usa esse pijama depois do banho. Tá bom. Então eu vou ficar com essa roupinha. Tá bom. Ai, tô ficando com chão, no titia. Vamos pular soneca. Tá. Pronto, pulamos soneca. Enquanto isso, o Miguelzinho vai ficar com essa roupa pra poder depois tomar banho e usar o pijaminha dele. Tá. Acho que já tá na hora do banho do Miguelzinho. Vai tomar no seu banho. Que eu vou... Dar banho nele. Porque ele ainda não sabe se esfregar. Vamos lavar aqui. Vou ajudar ele. Porque ele ainda não sabe se esfregar. Só o titia que ele sabe se esfregar. Não muito. Ele não sabe esfregar a cabeça direito. Então... Pronto. Miguelzinho, seu banho já acabou. Agora vai colocar seu pijama. Colocar seu pijama. Tá bom, titia. Você vai dormir com a tuca. Com esse gorro de dormir. Pra não ficar muito quente. Vai brincar com seus primos. Tá bom? Tá. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Ah, são os pais do Miguelzinho. Vou ligar pra eles. Alô? Pais do Miguelzinho? Oi, como ele está indo, Miguelzinho? Tá indo bem. Ele tá se comportando bem. Tá bom. Depois de um mês, buscar ele. Tá bom? Tá bom. A gente já ouviu isso. Tá bom. Tchau. Tchau. Tu. Acho que eu vou assistir minha novela. Não gosto muito de novela. Porque novela não é muito pra criar. Verdade, Miguelzinho. Você tem... Você tá certo, meu sobrinho. Olha, eu consegui um chapéu de cozinheiro. Um boné. E... E esse óculos. Não, não consegui nenhum óculos de ciência. Meu filho, você tem que completar muitas suas tarefas. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Eu tô, meu melhor amigo. Alô? Meu filho. Oi, Ben. Como está indo, Miguel? Está indo bem, seu sobrinho. Enquanto isso, amanhã eu volto da fazenda. Porque eu... Porque eu vou dormir lá. Tá bom. Tá bom. Tchau. Volta amanhã. Tá bom. Já vou voltar. Priminho, você quer brincar com o meu pop-it? Tá bom. Tá bom. Tu. Agora é minha vez. Não, 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 é minha vez. Miguelzinho e Ginger, parem de brigar. Eu vi vocês brigando. Mas foi ele que começou. Fui ele que começou. Não, foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Os dois param. Senão os dois vão ficar de castigo. Já estamos aqui. Ei, por que o Ginger trocou de roupa? Ginger, por que você trocou de roupa? Porque eu não gostei muito daquela. Ah, tá. Agora já está na hora de dormir. Viu? Vamos dormir, gente. Amanhã a gente tem muito trabalho a fazer. Depois a gente vai comprar material escolar pro Henrique depois. E já tem uma vacina da Corona, mas ele ainda está de férias. Tá. Tudo bem. No dia seguinte... Já acordei. Já, Miguelzinho? Vou preparar... A Titia vai preparar seu café da manhã. Hoje você vai comer... Qual é a sua comida preferida? Maçã. Eu gosto de maçã. Tá bom. Então a Titia vai fazer uma maçã... Uma maçã... E um nescauzinho pra você. Toma seu nescau. Eita. Eita. Miguelzinho. Meu cobrinho. Ai, Titia. E eu sou maçãzinha. E eu sou maçãzinha. Miguelzinho. Ai, Titia. Eu sou maçãzinha. Desculpa. Tudo bem. Enquanto isso... Vai tomar seu banho. É que eu tomo banho depois do almoço. Ah, tudo bem. Então vai assistir televisão. Olha. Ô, Ben. O que foi, minha filha? Deixa o Miguel mexer no seu... Mexer no seu tablet. Tá aqui, meu filho. É que eu não tenho... É que eu só mexo no tablet da minha mãe. É, meu filho. Isso aí, meu filho. Sim. Vou mexer no meu celular aqui. No tablet. Nossa, quantos joguinhos você tem? Acho que eu vou jogar meu tal que estão amigos. O Ginger e a Rose usam o tablet. Usar o tablet. Meu tablet. Verdade. Tudo bem. Ai, ai. Acho que eu vou fazer a comida. Não. Deixa que eu faço pra você. Deixa que eu faça a comida. Vem aqui. O que que é isso? Ai, meu Deus. O que que é isso? Beca, o que você tá fazendo aqui em cima? Ué, eu tô fazendo comida. Você nunca ficou aí antes? Imagina. Imagina. Imagina, mamãe. Eita. Um bug aqui. Pronto, coloquei a Beca aí. Agora, antes disso, eu vou assistir novela. Já lançou o terceiro capítulo. São quantos capítulos tem? 1.595. 1.595. 1.595. Meu Deus. Quantos capítulos? Vai acabar depois de quantos anos? Depois de 12 meses. Meu Deus. Meu Deus. Depois de um ano, quer dizer. Meu Deus. Tô fazendo a comida. E agora, eu vou fazer o suquinho. Aí, depois, eu vou fazer o outro suquinho. Só que eu vou fazer com o gengibre. Aqui, o suquinho. Tá bom. Esse aqui vai colocar a sua roupa pra Miguelzinho. Tá bom. Hoje eu vou com uma roupa diferente. Qual é? Qual? Essa aqui, ó. De fraque. Tá bom. Hoje, o Miguelzinho vai de fraque. Eu falei pros seus pais que você está se comportando bem. Sim, eu sei. Vão tomar o suquinho. Oba. Eita. O Miguel tomou o suquinho de boca fechada. A cara do Miguelzinho. Ué, que virou um balão. O que é isso? A comida tá pequena. Meu Deus. Peraí. Olha aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sai da frente, gente. O que é isso, gente? O que é isso? Meu Deus. E o que que é? O pãozinho. O tomate. O que que é? A pimenta. O pizza. O pizza. A banana. O queijo. A gelatina. O kiwi. O café. O abacate. A maçã. O gengibre. O goodberry. A batata frita. O negócio, sei lá, o quê? O dormente. Meu Deus. O que é isso, véi? Tá bom. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal e tchau.